Manda beijo, Laura! Pra quem não conhece Ilhabela, aqui é repleto de cantinhos lindos, assim, lindos e pouco explorados, né? Esse é um dos meus cantinhos favoritos de Ilhabela. Está entre a Praia da Feiticeira e Julião. Aí forma uma piscina natural aqui, ó, sensacional! Detalhe pra casinha rosa, né? Fala sério essa casinha rosa. Ali é Julião, ok? Com a ilhota do Julião na frente dela. Praia Grande também, aquela maior zona aparecendo ali. E aqui é a piscina natural, que hoje nem está tão piscina, porque o mar aqui já deu uma viradinha. Mas é fantástico, é o ponte. Guardando as devidas proporções, né? É mais ou menos a nossa Lagoa Verde aqui. Ok? Espetacular! Taca ali a casinha rosa. O dia que eu for aposentar, eu quero morar nessa casinha rosa. O dia que eu for aposentar, eu quero morar nessa casinha rosa. O dia que eu for aposentar, eu quero morar nessa casinha rosa. Pois e, tipo? M parlé pra-ментs, pouco sobra, tô lola daอนitão. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.